Vamos em frente. 9h26, agora vamos para Paranapanema. Agora é um outro caso. É mais próximo, só que também é um caso bem complicado. Olha só, essa notícia do jornal A Voz do Vale. Uma moradora de Paranapanema denunciou na tarde do último dia 27, na última quarta-feira, a imagem dela está na tela, de supostas ameaças à sua vida e de seus familiares. Segundo informações levantadas pela reportagem do jornal A Voz do Vale, a servidora pública Beatriz Alves Sampaio, como forma de se proteger, registrou a situação na Polícia Civil, que a partir de agora investigará o caso e os seus responsáveis. Já foi apurado que as ameaças foram feitas por meio de uma utilização de um número de telefone. Eu não vou passar um número aqui para evitar, né? Mas então, o que aconteceu é o seguinte, esse telefone que ela recebeu ligações é de uma pessoa falecida. E Beatriz conta que recebeu uma chamada telefônica no início da tarde de quarta-feira. Na identificação foi registrado um número e ao atender essa chamada, ela percebeu a voz de uma mulher que se identificou como sendo uma amiga. A partir disso, a desconhecida passou a afirmar que Beatriz deveria parar de mexer com os políticos de Paranapanema, pois caso continuasse, poderia perder o seu cargo público. Ela é professora concursada da Prefeitura desde 2012. Ao mesmo tempo, a voz afirmou que o seu marido seria preso por tráfico de drogas e também a lembrou de forma sintaxativa que ela tem um filho de oito anos. Beatriz ainda recordou que alguns anos fiscaliza o trabalho dos políticos e agentes públicos da cidade de forma geral. Inclusive, ela foi autora da denúncia que culminou em uma CPI que caçou o mandato do ex-prefeito da cidade. Beatriz Sampaio conta que algumas semanas divulgou na rede social um vídeo envolvendo um vereador da cidade em que ele arquitetava a caçação do ex-prefeito. Essa gravação trouxe à luz um suposto conchavo para a caçação do ex-prefeito. E ela teve coragem para jogar isso no ventilador, só que agora ela está recebendo a contrapartida, que são ameaças e mais ameaças, inclusive, ao filho de oito anos. A Beatriz mexeu com interesses pesados de políticos de Paranapanema. Não pode ter essa reação. Tem que ter um respeito ao cidadão que fiscaliza, que questiona, que protesta. Democraticamente, agora, você vai ameaçar de várias situações, atribuir ao esposo dela, sabe, ser traficante de drogas. É uma questão muito grave que a polícia tem que entrar em cena, investigar e punir eventuais excessos. O telefone que ela recebeu ameaça, Miguel, a gente tem um número aqui, é de uma pessoa morta. Está no nome de uma pessoa que já faleceu. Que louco. E por isso, em uma polícia, você não consegue identificar o proprietário do telefone? Então, já era uma pessoa falecida. O Miguel Chibone foi policial federal. Não sei se vocês sabiam disso. Coisa de passada. Coisa de passada. Mas, é, então, legal. Então, mas olha, você vê que coisa. Se a pessoa denuncia um crime... Está mostrando através do vídeo também, né? Ela não está inventando. Exato. Então, se ela denuncia, ela é ameaçada. Se ela não denuncia, ela é conivente. Pode chegar e está mexendo. Não vem espero. Não, ela está mexendo no vacheiro, né? Então, eu tenho que provar. É, e ela... Você colocou um vídeo que fala do... Foi caçado realmente? Foi caçado. Então, quer dizer, ela... O vídeo tem lógica. E essa semana parece que rejeitou as contas dele também, né? Esse é do... Ah, do... Do ex-prefeito caçado, né? Do Antônio Nakagawa, né? Nakagawa. Você quer que vai continuar? É, só para dizer que a Beatriz representa, em termos, o trabalho diário de jornalistas que querem investigar, denunciar, contribuir com a cidade, né? Agora, ter essa reação dos poderosos, dos representantes da política é uma coisa muito negativa, é muito ruim. Bom...